A gente volta a falar da visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. Ele está no Pará, você vê imagens desse momento, onde se encontra com o presidente Lula. Emmanuel Macron visita neste momento uma comunidade ribeirinha da ilha do Kombu e fala com lideranças indígenas. No encontro estão a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e o líder da etnia Kayapó, Cacique Raoni. Raoni, inclusive, vai receber a maior honraria concedida pelo governo francês.